Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia, mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal, desde já agradeço a sua colaboração. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo. O Clube do Remo tem tido dias de glória. Depois de erguer o troféu de campeão estadual, a equipe ainda fez o seu dever de casa diante do Vitória da Bahia, vencendo na estreia pela Série C. Por 2 a 1, o clima foi tão favorável que a diretoria aproveitou a conquista dos três pontos para celebrar diante da sua torcida com o 47º troféu do Parazão, conquistado diante do rival Paissandu, na Casa Bicolor. O Leão ainda apagou os refletores do Baenão para fazer chacota com o pessoal do outro lado da Avenida Almirante Barroso, que deixou a curuzu às escuras para não ver o seu estádio virar salão de festas, mas virou sim e só serviu para valorizar ainda mais o título do Leão Azul de Antônio Barena, com um período importante de preparação até a segunda partida na competição, no próximo dia 16 de abril, frente ao Manaus do Amazonas. Fora de casa, os atletas destacaram a importância do resultado para dar em sequência a competição como um dos principais postulantes ao acesso. Foi um resultado muito importante neste começo da competição, que é muito difícil, contra um adversário de muita qualidade. Então, começar com o pé direito e como a vitória em casa nos ajuda muito, destacou o atacante Rodrigo Pinton, que estreou com a camisa azulina. O jogador, que foi bastante produtivo enquanto esteve em campo, elogiou o diferencial azulino à margem do campo e o foco para a sequência. A torcida nos ajudou, motivou ao comparecer em peso. Estando aqui desse lado, consigo ver o quanto a torcida é importante. Agora vamos ter tempo de recuperação para focar no Manaus. Mas vamos celebrar essa vitória, no Parazão, para que a partir de segunda-feira, 11 de abril, a gente foque somente no Manaus e na Série C, completou o jogador. Valeu Fenômeno Azul. Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Reno.